Meus amigos, eu percebi que o projeto do PSDB estava chegando ao seu termo aqui em São Paulo quando no começo do ano deu no jornal o apoio do ex-ministro Bessa Pereira, um tucano histórico, um ideólogo do partido e da social-democracia, revelou que estava desembarcando no apoio à candidatura do Pletê. Junto com ele, também revelou o voto à ex-ministra Carlos Acostinho, que tem sido sua discípula desde sempre. Naquele momento eu percebi que a elite paulistana estava enlouquecendo de vez. Não tinha muito o que fazer mais. Essa gente tem um enorme poder de formar opinião, de consolidar posições e de determinar o rumo dos acontecimentos. Naquele momento eu não tinha percebido a envergadura histórica do gesto do ex-ministro Bessa Pereira. Com ele, multiplicaram-se os apoios dentro do campo tucano tradicional. Hoje tem uma matéria do Estadão, do José Alberto Toledo, mostrando que houve um encurtamento severo de votos do Serra nas zonas em que o PSDB tradicionalmente era muito bem votado. Ele próprio, o Serra tinha sido bem votado nas últimas eleições, muito bem nessas zonas. Então nós tivemos aí uma mudança significativa. De fato, o PT conseguiu ampliar sua base eleitoral à custa da social-democracia e, portanto, do PSDB. Então não tem mais volta. Muito provavelmente essa correlação nova que se pôs era ampliada para 2014. O que eu estou dizendo é que o PSDB está sob ameaça severa de perder o governo do Estado em 2014. Para o PT, não para outra força qualquer. Então a gente está diante da iminência da hegemonia absoluta do PT no Brasil. O único bastião de resistência que ficou foi São Paulo. Não se faz grandes mexidas institucionais à revelia do governo de São Paulo no Brasil. Mas se o PT conseguir conquistar o Palácio dos Bandeirantes, a coisa vai mudar. Então eu reputo essa emblemática modificação no apoio político do ex-ministro Bressa Pereira como uma coisa sintomática da alucinação que a elite paulistana incorporou para si mesma. Não tem muito o que fazer, não. Vamos viver agora um período intenso de petismo, de populismo, de niilismo, até de anarquismo. Eu não espero boas coisas não. Acredito que essa eleição do Haddad aqui em São Paulo hoje será um perfeito desastre. Mas nada comparável com aquilo que nos aguarda nos próximos anos. Sim. Não. Mesmo.